O que é que você pôde? Um é que você pôde? Não, 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 não. Eu sabia que tinha que ver o que era? Ai, vai, vai. O que é que eu disse? O que é que eu ia? O que é que eu ia, é que eu ia. Pode ter, eu me lembro do início, lembro do início O começo era difícil, era difícil, mano Fazia vídeo para poucos, mas eu me dedicava, acreditava no meu sonho Cada s que eu gostava me dava uma inspiração Mesmo com poucos likes eu tinha motivação No tempo fui percebendo que eu não tava sozinho Cada nova conquista vocês estavam comigo Vocês são minha vida, mas que meus inscritos são minha família Somos cinco milhões e vamos em frente Juntos pra sempre, Authentic Games Vocês são minha vida, mas que meus inscritos são minha família Somos cinco milhões e vamos em frente Juntos pra sempre, Authentic Games Muitos tentaram me colocar para baixo Tentaram diminuir o esforço do que eu faço Me chamam de infantil, mas eu não vou sair daqui Só quero que meus inscritos comigo possam sorrir Eu olho pra trás, vejo o caminho que teve Não consigo acreditar